Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal que só tem produto legal, né? E pra começar, olha essa máquina de cupcake da Britânia e vai com acessórios pra confeitar, viu gente? Perfeita pra fazer aí bolinhos nesse feriado de carnaval, né? Você vai preparar tudo sem precisar usar o fogão. Por R$ 110,42 a vista ou parcelando ela sai por R$ 129,90. E pessoal, a única folia que vamos ter agora nesse vídeo é a folia de promoções que eu achei nas Casas Bahia com essas ofertas e preços em eletro, móveis, tem utilidades do lar que eu sei que vocês gostam bastante. Então eu vasculhei tudo procurando e caçando descontos, porque é disso que a gente gosta, né? Então, vamos logo conferir tudo agora no vídeo. Olha que legal, pessoal, esse é o celular do idoso. Ele vai com WhatsApp fácil de usar, os ícones são bem grandes, fácil de enxergar, tem câmera e 32 GB de espaço. Pessoal, a vista por R$ 423,00. Parcelando ele sai por R$ 470,00. Agora, pessoal, olha que perfeita ficaram as cores dessa cozinha, gente. Os puxadores das portas muito delicados. Essa foto é de um cliente que postou lá no site das Casas Bahia, porque ela comprou, recebeu e adorou. Pessoal, olha só quantas gavetas, né? São 11 portas no total, tem nicho para micro-ondas e tem outras cores que vocês vão ver aí passando. Por dentro, bastante espaço interno, ela tá muito linda mesmo. Por R$ 829,00, pode pagar esse valor em até 10 vezes, de R$ 82,90. Achei muito lindo esse protetor de sofá 2 e 3 lugares, pessoal. Mas, gente, não vai esquecer o like aqui no vídeo, tá bom? Eu procurei produtos com ótimos preços e tenho certeza que esse vídeo merece seu like, né? Então, eu já agradeço desde já. E bom, pessoal, ficou perfeito mesmo essa estampa, essas cores desse protetor de sofá de 2 e 3 lugares. E ele vai ali na lateral com o porto-objetos, para colocar revista, controle remoto. Muito legal para preservar o seu sofá, né? Vai deixar mais protegido, saindo por R$ 178,19 para quem pagar a vista. Ou parcelando, sai por R$ 197,99. Lembrando que todos os produtos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado, caso você queira pesquisar no site das Casas Bahia, caso você não encontre nas lojas, tá bom? Olha a perfeição que ficou esse abajur, pessoal. Você pode colocar no quarto ou na sala, pode utilizar a luz branca ou amarela. E ele tem a base quadrada toda na cor de cobre. Gente, muito lindo e por um bom valor, R$ 51,28. Falando em lindo e perfeito, olha esse fogão da marca Daco. É a linha Supreme Glass de quatro bocas. Ele tem acendimento automático, Abivolt, a mesa com tampo de vidro, pessoal, perfeito. Por R$ 1.253 à vista, ou se quiser parcelar, ele sai por R$ 1.319. Gente, olha que espetáculo a delicadeza desse conjunto de xícaras para café da marca Oxford. Vai uns seis xícaras e seis pires, pessoal, perfeito e lindo. Por R$ 86,90, pode pagar em até duas vezes, de R$ 43,45. E daqui a pouco a gente vai ver esse outro conjunto de xícaras, também muito lindo, aqui no vídeo. Geladeira, pessoal. Encontrei a oferta dessa geladeira com o Frost Free Duplex. Tem altura flex para você mudar ali as prateleiras, 340 litros de espaço. A vista por R$ 2.659. Parcelando, ela sai por R$ 2.799. Também encontrei esse item que foi muito pedido nos comentários. Muita gente pediu por TV, oferta de TV, e essa é um Smart TV LED de 32 polegadas. Ela vai com design sem bordas, pessoal, é bem fininha e está por um bom valor. R$ 939,98 à vista. O Parcelando sai por R$ 1.044,42, lembrando que ela acessa a internet, pois ela é Smart. Olha o luxo desse conjunto para sala de jantar, pessoal. A mesa vai com tampo de vidro, gente. Muito lindo, né? Toda a combinação dos cinza aí, as cadeiras todas acolchoadas. É da Madeza. Pessoal, perfeito. A vista por R$ 1.385,99. Parcelando sai por R$ 1.799,99. E daqui a pouco a gente vai ver esse armário de cozinha e também essa outra linda cozinha completa ainda aqui no vídeo. Pessoal, também muito pedido nos comentários. Olha que lindo ficou esse forno micro-ondas da Electrolux, todo prateado. Olha o puxador, pessoal, que perfeito. Muito lindo, vai deixar qualquer ambiente perfeito e bonito. Ele tem 27 litros de espaço. Por R$ 797,00, pode pagar até três vezes, de R$ 265,68. E daqui a pouco a gente vai também conferir uma cafeteira elétrica da Mallory. Olha só, gente, você já experimentou ter uma mesa de centro na sua sala? Ela deixa qualquer ambiente muito mais bonito. E essa aqui tá por um bom valor. É a mesa de centro Alta Patrimar com tampo em MDF. Vai deixar muito charme aí e elegância na sua sala, né? Ela tá saindo por R$ 170,00. Pode pagar em até duas vezes, de R$ 85,00. Pra quem preferir, tem essa outra que é muito mais sofisticada. Ela é uma mesa de centro que vai com espelho pessoal. Tem nicho ali pra você colocar as revistas. Essa aqui tá muito mais completa, né? Porém, tá um pouco mais cara. Saindo por R$ 349,00. Pode pagar em até cinco vezes, de R$ 69,80. Olha esse conjunto de panelas da marca Rochedo, que é uma marca que vocês pedem bastante também nos comentários. São seis peças, pessoal. E já vai com a panela de pressão. Tem aquele fundo ali que espalha melhor o calor. Muito legal. Ela é toda com revestimento antiaderente. Gente, por R$ 489,90, as seis peças. Pode pagar em até seis vezes, de R$ 81,65. Lindo, lindo. Ficou esse kit coxa, tamanho casal Queen, pessoal. Olha só as borboletinhas aí desenhadas na estampa, né? E além disso, toda a borda aí é com esse babado, que simula uma saia para cama. Pessoal, muito lindo. São cinco peças. Por R$ 144,94 à vista. O parcelando sai por R$ 164,70. Daqui a pouco tem mais jogo de cama. Esse belíssimo kit também para cama Queen, pessoal. Com quatro peças. E também tem essa cama solteiro por menos de R$ 200,00. Aqui a pouco, aqui no vídeo. Olha que espetacular ficou esse kit, pessoal. Porque ele vai aí com esse balcão buffet que tá lindo. Tem três portas. E vai também com essa moldura, que já vai com espelho. Gente, dá o todo diferencial na sala, né? No ambiente onde ele ficar. Pessoal, perfeito. A vista por R$ 502,55. Parcelando sai por R$ 773,18. Ficou muito lindo. E falando em buffet aparador, pessoal. Que tal deixar uma bomboniere em cima do seu buffet com bombons para uma visita chegar e se servir? Gente, fica muito lindo. É um charme, né? Essa aqui é a bomboniere Fratelli. Toda em vidro, gente. Toda trabalhada. Olha só os detalhes aí. Os traços, né? Os pezinhos também ficaram bem delicados. E ela tem 850 ml de espaço, pessoal. Quase um litro. Saindo por um bom valor. R$ 26,90. Aqui está, pessoal, o outro perfeito. Olha só esse conjunto de xícaras de café Porto Brasil com o estilo aí de Amazônia. Gente, são 6 peças. Na verdade, são 6 xícaras com 6 pires. Lindo, lindo, lindo. Essa estampa espetacular. Imagino você servir uma visita com esse conjunto, pessoal. Saindo por R$ 159,90, pode pagar em até 4 vezes. De R$ 39,98. Deu vontade de comprar um pra mim. Pessoal, ainda tem todos esses produtos maravilhosos pra gente conferir ainda aqui no vídeo. Então fica aí que a gente vai ver tudinho daqui a pouquinho. Olha que linda ficou, pessoal, a cor cereja dessa pipoqueira da Abrinox. É o modelo PicPoc que vai com revestimento interno antiaderente pra não queimar a pipoca. Além disso, tem também a tampa de vidro pra você ver aí se a pipoca já tá pronta. Gente, muito linda e legal. Muito espaçosa também. Por R$ 109,90, pode pagar em até 2 vezes. De R$ 54,95. Aqui está, pessoal, essa perfeição que é esse kit coxa para cama tamanho Queen. É o modelo palha clássica que vai aí com todo o babado ao redor ali da borda da coxa, tá vendo? Perfeita, muito bem acolchoada. Por R$ 207,60 pra quem pagar a vista. São 4 peças. Parcelando, sai por R$ 235,92. Olha só, gente. Gente, essa cama tá sempre na promoção e ela continua por um bom preço aqui em oferta. É a cama conjugada de casal Pro Dormir Advanced que vai com espuma D28. Cama box pessoal por R$ 649,00. Pode pagar em até 8 vezes. De R$ 81,12. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo se você tá curtindo aqui esses produtos pra eu saber se eu trago mais desses produtos nos próximos vídeos, tá bom? Então curte o vídeo e se inscreve no canal, obviamente, pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Panela elétrica multiuso da Eletrolux. Pessoal, muito linda porque ela tem todo o painel digital. Ela é preta com inox. Vai com o cesto ali perfurado pra você fazer cozimentos a vapor. Muito linda e perfeita por R$ 367,18. Vai com tampa de vidro também. Pode pagar esse volume até 7 vezes de R$ 52,45. Ficou linda. Lindo também ficou esse multiprocessador de alimentos da Mondial, pessoal. Ele é 5 em 1. Veja que ele já vai ali com a função de liquidificador. De repente, se você estiver precisando de um liquidificador, precisa nem comprar porque se você comprar esse multiprocessador, ele já vai ali com aquele copo e você já vai ter aí o liquidificador tudo ao mesmo tempo. Ele tá muito legal por R$ 319,00. Pode pagar em até 6 vezes. De R$ 53,17. Encontrei, pessoal, essa excelente oferta de cama de solteiro porque ela é toda em MDF, gente. Ou seja, tem qualidade, né? Madeira boa. E ela é toda na cor de caputino. Linda e perfeita por menos de R$ 200,00, pessoal. A vista por R$ 183,00. Parcelando, se é por R$ 199,80, podendo ser em até 8 vezes de R$ 24,97. E não esquece de deixar nos comentários quais os produtos que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos, tá bom? Eu sempre leio todos e saio procurando as ofertas. E assim que eu encontro, eu trago aqui no canal. Já que falamos em cama solteiro, que tal também o colchão solteiro, pessoal? Esse é da marca Uma Flex, que é uma excelente marca. Tem espuma D23, tá lindo aí na cor de bronze, por R$ 309,90. É um excelente modelo de colchão solteiro. Pode pagar em até 3 vezes de R$ 103,30. Aqui está o armário de cozinha mais compacto, né, gente? Para um ambiente menor. Ele é uma peça única, nem precisa grudar na parede. E tá muito lindo, pessoal. Ele continua em oferta, tem um nicho para micro-ondas. São 6 portas e 2 gavetas, por R$ 399,89. Pode pagar em até 5 vezes de R$ 79,98. Agora, olha só que espetacular ficou esse guarda-roupa solteiro, gente. Porque ele tem 2 portas de correr, todo espelhado. Espelho de ponta a ponta. A divisão interna tá perfeita também, porque na metade tem ali cabideiros, e na outra metade as prateleiras, gaveta. Gente, perfeito, porque você nem vai precisar mais comprar espelho. Tem um espelho gigante aí, e ele tá lindo. Por R$ 699,00 a vista, ou parcelando, sai por R$ 947,94. Realmente um bom valor para quem conseguir pagar a vista, né? Muito bonito. Olha que opção muito funcional para deixar na lavanderia, ou em qualquer lugar que você quiser, essa prateleira multiuso com cesto de roupas pessoal da marca M.O.R. Gente, muito útil. Você pode usar ali as prateleiras na lavanderia, e esse cesto muito legal, que ele é basculante, ele vem para frente. A vista por R$ 272,50. A estrutura é toda em aço. Parcelando, sai por R$ 340,64. Rack para TV, muito lindo, e por um bom valor, pessoal. Porque ele suporta TV de até 65 polegadas, ou seja, aguenta bastante peso. Todo no estilo retrô. Veja que tem as prateleiras na parte ali de baixo. Muito linda essa cor, por R$ 259,99. Pode pagar em até três vezes, de R$ 86,66. Agora, para quem conseguir pagar um pouco mais, olha que lindo e luxuoso, requintado ficou essa estante, gente. Para TV de até 55 polegadas, todo no estilo que simula o mármore. Pessoal, já vai ali com as prateleiras de vidro, tem um LED ali por cima da prateleira de vidro, por R$ 809,10, podendo ser até oito vezes, de R$ 101,14. Olha só, pessoal, a hora do cafezinho, isso mesmo. Essa cafeteira elétrica muito linda da Mallory, continua em oferta por R$ 87,74 à vista. O parcelando sai por R$ 97,49, até duas vezes de R$ 48,74. Detalhe que ela vai com a jarra de vidro. Gente, olha que espetáculo ficou. Essa cozinha completa de sete portas e duas gavetas, o armário suspenso aéreo muito, muito lindo, e essa cor ficou perfeita. Gente, por R$ 1.334,40 à vista. Parcelando sai por R$ 1.569,90, podendo ser em até 10 de R$ 156,99. Bom, pessoal, esse vídeo chegou ao fim, mas você já pode clicar em um desses dois vídeos aí na sua tela para continuar conferindo produtos, dicas e ofertas que ainda podem estar valendo. Clica em um deles e eu fico esperando vocês no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço, pessoal, e tchau!